Agora na Difusora, Ponto de Vista, com Maurício Brandão. Nós temos visto agora na televisão alguma propaganda, alguma publicidade do agro, do agronegócio. Eles então têm dito que o agro é isso, é aquilo dado alguns números da produção de café, do volume de recursos girado em torno do café, do volume de empregos que a cafeicultura gera para o Brasil, do volume de exportação e de dólar internados no Brasil, provenientes do café que nós exportamos. Ora, eles têm falado do milho, ora eles têm falado do gado, ora dos suínos. E aquilo é um negócio interessante. Não sei, possivelmente vocês já viram essas propagandas na televisão e pelas primeiras vezes eu as vejo. Pela primeira vez a gente tem visto, começou com um patrocínio da Sadia e agora já está ampliando mais a Ford também, aderiu a isso aí. Outros fornecedores de produtos para a agricultura, para a pecuária estão entrando nisso aí. Eu acho que é importante a gente conhecer. Nós somos uma região de fortes tendências, de fortes compromissos com o agronegócio. Nós temos que perceber essas coisas. Não adianta a gente dizer que, como eu não produzo, eu não sou parte disso, mas nós somos todos parte disso. Aqui em patrocínio, a crise não nos atingiu com tanta força porque nós temos um suporte no agronegócio. Isso é muito importante para nós reconhecermos e participarmos desse esforço. Você ouviu na Difusora. Ponto de Vista com Maurício Brandão.